Ei, bora brincar, tem uma brincadeira boa pra gente. Eu sou seu paciente e você é minha doutora, bora? Bora. Mas tu escolhe qual, do SUS ao Particular? Que porra é essa de SUS e Particular? Tem isso não, de SUS e Particular não? Tem sim. Tem não? Tem sim. E que diferença é essa de SUS e para Particular aí? Meu filho, do Particular, você tem que desemboçar 300 reais. Sim, e do SUS? E do SUS, você tem que vir aqui, marcar e daqui a um ano você volta. Ah, boa! Só pra fazer uma brincadeira eu tenho que pagar 300 reais. Ou você vem aqui e daqui a um ano você volta. Que história é essa, rapaz? Não. É sim. Aí não tem condição pra mim não. É o justo, meu filho. Não, não tem condição. Se tu desemboçar é mais rápido, né? Se eu desemboçar aí vai rolar agora. 300 reais. Aí eu posso ser atendido agora pela minha doutora. 300 reais. Ah, então quer dizer se eu der 300 reais, aí... É, vai me dar 300 reais? Porra, tá caro isso aí, viu? Vai praticamente meu décimo todinho. Que mentira. Eu vou esperar o SUS mesmo. Tu vai esperar o SUS? Porra, 300 reais. Dá... Fala um Black Friday, aí já que a gente tá no meio do Black Friday. Não, dá não, dá não. 300 reais, pegar ou largar? Não, então deixa pra lá. Oxe, dano, oxe. Tchau.